Olá, seja bem-vindo ao canal Footline, o canal que você aprende tudo sobre futsal. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, já se inscreva logo aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A condução é o ato de mover a bola sob o seu domínio. Pode ser executado em uma linha reta ou em uma mudança de direção. Porém, existem vários erros que levam a uma má posse de bola e, consequentemente, vários erros na hora de conduzir a bola. Então fique com a gente até o final e descubra o que não fazer durante a condução de bola. O corpo não está na posição de base. É fundamental que você esteja atento a toda a movimentação da sua equipe e pronto para recepcionar e conduzir a bola. O ideal é estar sempre preparado com o corpo na posição de base, ou seja, uma das pernas mais à frente e o tronco um pouco inclinado, como se fosse iniciar uma corrida. Ficar na posição de repouso, parado e totalmente em pé, faz com que você perca tempo para conduzir a bola. Não levantar o olhar. É muito importante levantar a cabeça para estudar a situação de jogo. Como passa a ser um erro grosseiro não levantar a cabeça. O ideal é você saber onde está posicionada a sua equipe e o seu adversário para conseguir tomar a melhor decisão na hora de conduzir a bola. Dificilmente vai conseguir conduzir a bola para uma direção correta apenas olhando para o chão. Realizar toques na bola muito forte. Quando você toca muito forte na bola na hora de conduzir, você leva a bola para fora do seu raio de ação e, consequentemente, aumenta o risco de perder a posse de bola. O ideal mesmo é tentar conduzir a bola o mais próximo do seu pé possível. Conduzir a bola com a ponta do pé. Esta forma de condução é muito irregular, por você não conseguir dar uma direção correta para a bola e acaba perdendo seu controle. Atirar a bola para longe e sair correndo atrás dela. Às vezes encontramos jogadores que utilizam essa estratégia, simplesmente empurra a bola e sai correndo atrás dela. Não que esteja totalmente errado. É algo que não indicamos pelo pequeno espaço de jogo que encontramos no futsal. O ideal mesmo, como a gente sempre diz, é manter a bola o mais próximo dos pés possível. E você, comete algum desses erros ou conhece mais algum erro que muita gente comete na hora da condução da bola? Deixe aí nos comentários o que a gente quer saber. Não esqueça de curtir esse vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreva logo no canal para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho